Bem-vindos amigos do canal Clube do ônibus antigo. Estarei passando um pouco para vocês da história da aviação goianesa. Em 1962, época em que as estradas não eram asfaltadas, Manuel Vaz Teodoro, até então caminhoneiro, adquiriu o direito de explorar a linha Goiânia à Goianésia, cujo veículo era conduzido por ele próprio. Iniciou com a aquisição de um ônibus que seria utilizado para a realização naquelas viagens. Com otimismo, foi conquistando o mercado de transporte e rodoviário, pois ali já demonstrava eficiência e presteza na execução da linha operada. No mesmo ano, houve a aquisição de mais um ônibus novo, já dando provas que seria um parceiro fiel da cidade de Goianesa, pois estava ciente que o seu compromisso com o trabalho contribuiria para o crescimento econômico-financeiro daquela região e que cada vez mais iria conquistar a confiança da população, maior beneficiada com o transporte oferecido. Homenageando a cidade, nascia a Autoviação Goianésia Limitada, administrada pelo senhor Manuel Vaz Teodoro, sempre acompanhando pela sua esposa, Dona Maria de Lourdes, que ao longo dos anos adquiriram novas linhas para atendimento dos usuários de vários municípios do estado de Goiás e também do Distrito Federal, cumprindo periodicamente um programa de renovação da sua frota, acompanhando as inovações tecnológicas e modernas para manter um bom andamento da empresa, executar e operar assiduamente as suas linhas. Atenta a evolução do mercado de transporte, a Autoviação Goianesa está estruturada para atender o setor de turismo, possuindo uma frota especial com veículos novos, modernos e de luxo, direcionados para realizações de viagens em todo o Brasil e também no exterior. Para que esses fatores possam sempre superar a expectativa dos seus clientes e usuários, a empresa conta com uma grande central sediada na capital goiana e cinco garagens que abrigam unidades preparadas para o transporte e apoio das viagens, sendo localizadas em Goianésia, Itapuranga, Jussara, Anikus do estado de Goiás. No Mato Grosso, em Brasília e no Distrito Federal, além de estar reciclando prontamente os profissionais responsáveis pela prestação dos serviços e de manutenção e condução dos veículos, priorizando a segurança e o bem-estar dos seus passageiros. Meus amigos, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele like no vídeo para ajudar. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ver. E quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Ok? Obrigado a todos.